Bom dia, bom dia pra você, bom dia pra sua família, seja bem-vindo aqui na Rede Vida. Todo domingo você encontra com Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo. Todo domingo ele está aqui conosco, nos ajudando a refletir sobre a fé, nos aprofundando no conhecimento da igreja. E todo domingo esse encontro gostoso com Dom Odilo. Dom Odilo, bom dia, Dom Odilo. Bom dia, padre Juarez. Bom dia a todos vocês. Hoje é um domingo bonito. Aliás, domingo é sempre bonito. Todo é, mas hoje se reveste, né, Dio? Mas hoje é duplamente bonito. Hoje é dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes, lembramos o nascimento da igreja. Nascimento é aniversário da igreja hoje. É, porque foi em Pentecostes que a igreja apareceu. É verdade. Pela primeira vez com força, com aquela força que a move até hoje, ao longo da história, que é a força de Deus, a força do Espírito Santo. Quem conduz a igreja é o Espírito, né? Isso que a gente não pode esquecer jamais, né? Certo. Se não fosse pelo Espírito Santo, a igreja há muito tempo já teria desaparecido. Porque seria apenas uma obra, um projeto humano. Então, quando a gente fala assim, a igreja é uma instituição divina, é justamente por isso. Ela foi instituída por Jesus, claro, mas mantida também divinamente pelo Espírito, né? Sim. Quando a gente fala, é claro, é uma instituição que tem este lado divino. A gente sempre lembra também que ela também é humana, né? Então, o divino no humano continua, né? O mistério da encarnação, o verbo de Deus, o Filho de Deus se fez homem, permanece no meio de nós. Mas também o Espírito de Deus permanece no meio de nós, na ação da igreja. E, como Jesus disse, o Espírito sopra onde quer. O Espírito Santo sopra, isto é, age também em todo o mundo e não apenas na igreja. Dom Dilo, a gente sempre começa a reflexão do Evangelho. O Evangelho de hoje é o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 23. Como o Pai me amou, desculpa, como o Pai me enviou, também eu vos envio. É, esta é uma palavra muito forte, eu diria, da passagem de bastão. É. Mas Jesus não deixa de ser Ele, aquele que está na igreja e à frente da igreja como pastor. Porém, agora Ele, com aquela mesma autoridade de ter sido enviado por Deus, envia os apóstolos. Eu também envio vocês e prometo estar com os apóstolos o tempo todo. Então, é exatamente o envio em missão. Jesus primeiro é o missionário do Pai, mediante a força do Espírito Santo. Lembramos que a encarnação do Verbo no Seio de Maria aconteceu pela ação do Espírito Santo. E agora, Jesus envia os apóstolos em missão para o meio do mundo, mediante a mesma ação e força do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é que continua a agir também através da igreja que Jesus enviou ao mundo. A gente podia dizer que a gente vive agora o tempo do Espírito, né? Quando a igreja nasce, a gente vive o tempo do Espírito, ou seja, o Espírito conduzindo a igreja, nos conduzindo como igreja. É uma forma de dizer que tem sua razão, sim, de ser. Mas isso não significa que o filho e o pai agora estejam de férias, né? Não estão de férias, de fato, a igreja, e o concílio põe isso de maneira muito bonita, a igreja se insere no mistério da trindade. É obra do Pai, mediante o Filho, na ação do Espírito Santo. Portanto, é obra da trindade santa que continua a agir e a mostrar o seu desígnio de salvação à humanidade. Nodilo, quando a gente fala do Espírito Santo, a igreja latina, a gente às vezes acha que a igreja latina, a igreja romana, ela tem uma intimidade menor do que a igreja ortodoxa em relação ao Espírito. Ou seja, a igreja ortodoxa é mais pneumatológica, mas não é essa a verdade, né? É, a igreja ortodoxa, a igreja, diríamos, oriental, né, bizantina, de modo geral, tem certamente na sua liturgia, na sua teologia, maior, digamos assim, referência ao Espírito Santo. Não é que a igreja latina tenha menos referência ou ação do Espírito Santo, mas talvez na nossa teologia e talvez na nossa liturgia, nós não tenhamos no Ocidente explicitado da mesma forma como fez a igreja do Oriente. Mas, é claro que de algum tempo para cá, isso está sendo também muito mais recuperado. Eu diria, naturalmente, não só apenas o Conselho Vaticano II, a partir do Conselho Vaticano II, mas, a partir do Conselho, sim, nós notamos isto muito mais. Na nossa liturgia, toda liturgia se faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sempre, toda conclusão, toda oração termina também com alusão ao Espírito Santo. Por outro lado, na teologia, no Ocidente, nós hoje estamos também recuperando muito mais, sim, a referência ao Espírito Santo, a consciência de que a igreja vai para frente pela força do Espírito Santo. É interessante que, hoje em dia de Pentecoste, a gente vê as várias figuras ou vários símbolos do Espírito, né? Uma hora, a palavra de Deus fala para a gente que são línguas de fogo. Outra hora, diz que é vento. Outra hora, diz que é silêncio. Outra hora, diz que é pomba. Pomba, é pomba, né? Então, são vários símbolos, mas sempre remetendo a algo, né? Outra vez, são simbolismos. Simbolismo. Nós, para falar de Deus, nós precisamos de imagens. É porque... Porque o mistério de Deus não cabe nas nossas palavras. É inefável, né? Nos nossos conceitos. O mistério de Deus estoura todos os nossos conceitos. É muito mais. Quando nós conceituamos Deus, nós dizemos só um pouquinho daquilo que queríamos dizer. Por isso, todos esses simbolismos e imagens para falar do Espírito Santo. Então, quando fala em línguas de fogo, está falando da ação do Espírito Santo através da palavra, da pregação. Do ardor, né? Do ovo, que converte. O ardor. Quando fala do silêncio, o Espírito Santo se manifesta na suave brisa. Isso. O profeta Elias, né? Isso, né? Elias, né? Monte Carmelo, né? Sim, o Espírito Santo que age sutilmente. O Espírito Santo que não força, mas age sutilmente procurando mover as pessoas a uma decisão participada. E assim por diante, né? O Espírito Santo e toda linguagem sobre o Espírito Santo é sempre limitada. Diz algo, mas não diz tudo. É verdade, é verdade. A pomba, a própria pomba, faz uma referência até o dilúvio, né? A pomba da paz, mas também a pomba tem todo um simbolismo relacionado com a pomba que, enfim, voa. A pomba, ela é dinâmica. Dinâmica, né? Extremamente dinâmica. E vai para onde que é o Espírito. Mesmo quando ela está paradinha, está sempre se mexendo. O Espírito é provocador também, né? O Espírito Santo, ele é provocador. O Espírito Santo, ele está sempre... Dondilo, existe outro grande simbolismo também, que é os 50 dias. Nós celebramos Pentecostes, por isso que chamamos Pentecostes, são 50 dias depois da Páscoa. Aliás, encerramos hoje o tempo pascal, né? Encerramos o tempo pascal, aliás, um rito bonito, não sei se na sua paróquia fazem, nas catedrais fazem, mas o missal prevê o apagar do sírio pascal no final da missa. É um momento, um gesto bonito que nos fala também da missão da igreja. Agora, vamos apagar o sírio que durante todo o tempo pascal nos lembrou a presença dos ressuscitados no meio de nós. Daqui por diante, somos nós os sírios. É, somos nós. As pessoas que devem ser a luz no meio do mundo com a força do Espírito Santo. Isso é muito bonito, né? É bonito, muito bonito mesmo. Hoje a gente termina esse tempo pascal e assumimos essa... É bonito isso, essa resposta. Vou falar isso na missa hoje. Assumimos essa... Nós seremos os sírios, nós seremos a luz. Aliás, Jesus falou, vocês são sal e luz, né? Exatamente. Exatamente, que o evento de Pentecostes, que é narrado pelos atos dos apóstolos, não ficou ali apenas. O evento de Pentecostes é permanente, é a ação de Deus permanente. E há momentos na vida da igreja em que parece que é preciso a gente acordar o Espírito Santo. Mas não é o Espírito Santo que precisa ser acordado. Somos nós que temos que nos acordar para colaborar com a ação do Espírito Santo. Nosso tempo precisa da ação do Espírito Santo, mas como não? Precisa e muito. Nosso tempo tem a ação do Espírito Santo. Como duvidar? Quem duvidaria? Mas é um tempo tão confuso, cheio de tantos problemas. Não tenhamos medo, é? Tenhamos a certeza de que o Espírito não dorme, o Espírito sabe para onde nos leva. Deus conduz a sua igreja. Quando o mar está agitado, mais perto ele está para nos ajudar. Que Deus nos ajude a atravessar esse tempo turbulento, um tempo bastante confuso. O Espírito Santo é luz, é graça, é força que nos ajuda também a atravessar esse tempo com serenidade e com certeza. Don Dilo, então vamos terminar. O senhor vai nos dar a benção nesse momento, nesse dia tão lindo de Pentecostes, aniversário da igreja, que a igreja nasce. Pois é. Hoje é um dia a gente vai recordar que nossa igreja nasceu propriamente em Pentecostes. Jesus naturalmente fundou a igreja, quis a igreja. Isso. Hoje, de vez em quando, a gente ouve alguém dizer que Jesus não fundou a igreja. Jesus desejou a igreja, sim. Jesus desejou a igreja, Jesus quis a igreja, Jesus deu início à vida da igreja. É verdade. E mediante o envio do Espírito Santo, deu início propriamente à ação da igreja. Então, hoje a igreja vai a público, aparece. Olha a pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, uma coisa fantástica. Pois bem, que Deus nos ajude mediante o dom do Espírito Santo, os dons todos do Espírito que nós precisamos a realizarmos bem hoje a obra da igreja que Jesus Cristo nos confiou. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.